Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo de comprinhas que eu fiz na Zara e umas coisinhas de casa pra mostrar pra vocês. Não foi pra mim, mas era a roupa pra Beatriz. Oi! Eu comprei essa blusa, ela é da Zara. Vou tirar ela desse cabide, que esse cabide é tão feio. Pera, pra mostrar pra vocês melhor. E ela vem... Ela vem com uma blusinha por baixo, um topzinho por baixo, pra não ficar transparente. E o preço dela era 22,95 euros. E eu paguei 7,99 euros. Por isso que é bom comprar as coisas na promoção. E agora eu tô virando mão de vaca, vou comprar tudo na promoção. Ó, comprei também essa calça. Ela já usou, porque ela não consegue esperar nada, não deixou nem eu gravar. O preço dela era 29,90 euros. E eu paguei 9,90 euros. E eu paguei 9,90 euros. Ela tem... Esse rasgado dos dois lados. Ela tem o coça alto. Se ela tiver alguma foto, eu vou postar aqui pra vocês verem a foto. Também comprei esse top. Ele é um brilho caído. E o preço dele... Essa foi destrada de vários. O preço dela era 15,99 euros. Eu paguei 3,99 euros. Ela é uma cor... Tá parecendo meio mostaza. Ela é amarela, um escuro. E ela é curtinha. E pro verão, também a gente comprou... Esse outro. Meio piriguete, espero. Vai demorar a não usar, porque hoje tá fazendo um frio. Mas esse aqui não era tão barato, tão caro, não. Ele custava 5,95. E a gente pagou 3,99. E essa outra calça da Zara. Também a gente pagou 9,90. É pra Bia. Tamanho 38. E ela custava 29,90 também. E a gente também comprou essa jardineira. Ela também custava 29,90. Essa é da Zara. Ele é um jeans bem escuro. Com elástico. Ui, tá ruim. Comprei esse vestido. Ui, vou pôr direitinho. Ele é um tamanho OL. Ele é de manga curta. Manga curta. Manga larga. Ele tem uns botãozinhos assim, ó. Todo florido pra primavera agora. Apesar que a primavera... Hoje tá frio, tá nevando. Ele é bem bonito. E o preço dele... Ele era... R$39,90. E ficou por R$12,99. Nossa, vale a pena comprar nas promoções. Porque senão... Como é melhor a gente comprar as coisas na promoção? Só uma calça... Com o valor de uma calça, eu comprei três calças. Porque aqui na Espanha, eles falam rebajas. E as rebajas começam... É o 7 de janeiro. Até final de fevereiro, de março. E a promoção é super barata. 50% de desconto. 70%. Eu comprei um vestido. Paguei R$39,90. No último house da Zara que eu fiz. E fui lá outro dia... Ele tá por R$9,90. Dá vontade de se sentar e chorar. Mas é assim. Então tá, gente. Obrigada pelos meus 500 inscritos. Estão 500 inscritos. Eu tô muito feliz. Quero agradecer a todo mundo. E um beijo. Fiquem com Deus.